Amor, vem quando ele está vindo Olha pra aquele balão de dor Que lá no céu vai subindo Põe uma noite igual a essa Que tu me desce o coração O céu estava sem festa Hoje era noite de São João A vira pra hoje voar Choque, baião, salão E o terreiro, o seu olhar Que incendiou meu coração